Goiânia recebe o primeiro show da turnê Luan City, showzaço do Luan Santana e convidados. Os fã-clubes já estão se reunindo para justamente não deixar o artista preferido sozinho, é claro. Vamos conhecer uma turma que além de ser fã do Luan Santana, tem muita história para contar. Eu vou atrás de quem eu fujo, você é meu perigo noturno. E Júlia, estou vendo aqui que você já foi em muitos shows dele, né? Já fui em 63. Mentira, vem cá, me explica. Quantos shows? 63 shows. Desde quando você vai em shows? Desde 2009. Por quantos anos? Nove anos. E o papai e a mamãe, falam o quê? Minha mãe super me apoiou, super me leva, me leva no Rio, São Paulo, que tem show grande, ela sempre está me levando. Qual foi o show mais longe que você foi? Acho que foi no Rio de Janeiro. Valeu a pena? Demais, é um dos melhores que eu já fui. Mostra aqui para mim. Estou vendo aqui, caneca, esse aqui você comprou onde? Esse aqui foi no meu primeiro show. Aqui, ó. E nunca assisti um show com a faxinha. Com o nome do cantor preferido na testa? Hoje em dia eu prefiro usar meu óculos. Eu acho mais atual. Está super em voga. E a faxinha amassa a testa da gente também. Tira um pouquinho do glamour do cabelo. Tira um pouquinho do glamour também. Gente, esses jovens que hoje em dia, né, segue lá nas redes sociais, salva as fotos, não sabe o que é pegar dinheirinho lá na rua, comprar revista, pôster, né, pregar na parede. Mas você é uma menina bem jovem. Esse livrão é a coisa mais antiga. Quem é que não fazia isso nos anos 80, 90, meu Deus? É, mas os anos 2000 pegou isso também. Pegou. Hoje não tem mais? Não, hoje não tem mais. Podemos dizer que você é da última leva dos fãs? Última leva. A última leva dos fãs raízes. Dos fãs raízes. Hoje em dia é tudo digital, né? Quem é o Luan pra você? Eu acho que o Luan é o maior cantor da nova geração do sertanejo, que revolucionou o mercado. E podemos ver que após ele, após ele, perdão, vieram muitos artistas, como o Cristiano Araújo, que nos deixou cedo, o Gustavo Lima. Mas eu acho que o Luan é o maior que nós temos hoje. A Ana Clara tem 19 anos, você ainda não pegou a época do pôster, pegou? Peguei, eu tenho uma pasta só de pôster dele, só que eu tenho muitos ciúmes, então eu deixei em casa. Sério mesmo? A nova geração não tem? Não tem. Eu assinava todas as revistas pra vir pôster dele. Nossa. Ai, que delícia. Era uma delícia. Fazer reunião de fã clube, as amiguinhas na escola. Desse jeito. Ai, que delícia. Quem não entende, que julgue, né? É. O festival promete 12 horas de shows com muita música e diversão. Não só para os fãs do Luan, mas também para os amantes da boa música sertaneja. Vocês não perdem por esperar. Domingo vocês não vão entender nada de como é que vai estar aquilo ali. É o maior palco que Goiânia já viu. Só pra vocês terem uma noção, só pra começar a história, rapaz. Experiências, mil experiências pra gente viver lá. Espero vocês. Qual que é a promessa? O que esse show vai entregar pro pessoal? Então, o Luan escolheu Goiânia pra fazer o primeiro show, né? Luan City Festival. E vai encontrar mais de 12 horas de festa, tá? De show. E vai encontrar o maior palco de 2022, que vai ser o Luan City Festival. Além do Luan Santana e toda essa estrutura, os fãs também vão curtir os shows de... Murilo Rufi. Diego e Vitor Hugo. Você coloriu minha vida cinza, amor. E a cada sorriso seu, eu ganho lápis de cor. Você deu tudo, tudo, tudo. Matheus Fernandes. Se quer amor inteiro, não aceite só metade. Vou te excluir se não se decidir a entregar seu coração pra ele ou pra mim. Mad Dogs. Girar, Uai. Nilson Neto. Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer. O papel reto é só sentar sem apaixonar. E segredinho pra não embaçar o rolê. Vini Biscioli. Se eu não te amasse tanto assim, eu me soltava. Que aproveitaram o tempinho livre na agenda pra conferir como andam os preparativos para o festival de música. A dupla já está estourada nas plataformas digitais. E eu quero saber, o pessoal que vai vir no show, showzaço, vocês no palco principal, o que esse pessoal vai ouvir de vocês? Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela, só sai saudade desse alto-falante. Atrás de Storm, você tá molhando o volante. Vai de primeira, parceiro. O som do carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela, só sai saudade desse alto-falante. Atrás de Storm, você tá molhando o volante. Chorando bastante.